Laira está desesperada. A mãe, dona Maria Geralda da Silva, de 72 anos, foi internada no Hospital Municipal de Anápolis, com uma necrose nos dedos, por causa da má circulação. O caso é cirúrgico, mas até agora ela não foi operada. Cada dia que passa é um dia a menos para ela. Então eu preciso muito, gente, que qualquer uma pessoa que puder, a gente escuta ela, encaminha ela para ela fazer esse exame, porque ela já perdeu os dedos, está no caso dela perder a perna. Enquanto o tempo passa, dona Maria Geralda começa a perder os dedos. Segundo a Nora, dois precisariam ser amputados. Junto com o resto da família, ela faz plantão na porta do hospital. Ela tem diabetes, ela tem problema de circulação, e aí nós estamos nessa correria com ela aqui. Internou aqui, já tem quase 30 dias, fez exame e tudo. E tudo que eles falam para nós é que tem que ir na regulação, esperar a vaga. Creusmilda vive o mesmo drama. Ela está com a mãe internada há quase um mês no mesmo hospital. Evangelina Maria de Jesus, de 82 anos, tem chagas, doença que causa o mau funcionamento do coração. Qualquer coisa que ela melhora, porque já tem quase 20 dias que ela está no hospital acamada e não tem nenhum diagnóstico direito. O Neto reclama da falta de informação, o que causa medo e insegurança sobre o que vai acontecer com a Evangelina. Fala na teoria, cada médico ainda tem uma questão, cada médico fala uma coisa diferente. De acordo com o diretor técnico aqui do hospital municipal, apesar das duas pacientes serem idosas e necessitarem de cuidados especiais, apenas uma delas pode ser realmente cuidada pela unidade. A outra está apenas aguardando a transferência para um hospital mais qualificado. E isso, infelizmente, leva tempo. O diretor técnico do hospital disse que realmente, dona Maria Geralda, que é diabética, precisa ser transferida para ser operada com urgência. É uma paciente que precisa ser acolhida pelo sistema, o sistema único de saúde. É uma paciente diabética que evolui realmente com complicações e com necessidade de cirurgia. É uma cirurgia complexa que não é feita aqui no hospital municipal. Sobre dona Evangelina, uma boa notícia. Ela deve receber alta nas próximas 24 horas. O paciente está bem, ela tem uma insuficiência cardíaca congestiva, possivelmente pela doença de Chagas. Possível alta já é para amanhã, para vocês perceberem que é um caso muito comum dentro do hospital, dentro das nossas unidades.